Voltaram A musa voltou Tem uma lá em cima Onde vai ser a casa dela Vem pra cá, vem Ela tá do lado de lá Olha a cabecinha dela Olha lá Olha só Vem menina, vem Momento maravilhoso Isso, isso Muito bom Aí vai ser sua casa Quer ver a onça pegar você aí Em cima do laboratório cirúrgico Centro cirúrgico Torre aí Ó, depois de ficar 12 horas lá na ilha Editando pro mundo do rei Valeu, hein Valeu, hein Como vocês estão sabendo É aí que eu vou colocar a casa da musa Em cima do centro cirúrgico Quero ver a onça pegar Um super abraço Pra você, minha musa E pra você, família E aí E aí